Agora eu represento o que você tem de altura, meu mano, tem de talento Aê, pega a visão, que a altura não é documento Então cê tá ligado que agora eu te aposento Aê, pega a visão, na moral Tu quer me gastar com esse beijo, parece uma cama de casal Aê, cê tá ligado, meu mano, pode pá O bagulho é sério, moleque, e agora eu vou te matar Então pega a tua visão, que é breve Agora é breve, mano, pode pá Aê, falou que eu sou a branca de neve Porque tu quer me cheirar Aê, se liga só, que é papo de fusão Cê tá ligado, né, que agora é disposição Mas cê não entenderam, então pode pá O bagulho é sério, mano, e agora eu vou esculachar E agora eu esculacho, e é sem brincadeira Em papo de cheirar, eu acabei com a tua carreira O, 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 o Pode ser rico, cara Aê, na moral, muito barulho pro primeiro round, mano Na quarta batalha da noite Muito barulho, muito barulho, muito barulho Aê, aê Você começa, né Então pode seguir o banho Então pega a visão, que eu tô tranquilão Caralho, é um cigarro black, trajadão Aê, se liga só, que agora tu assimila É um cigarro black, usando um boné e uma mochila Aê, pega a visão, esse é o cabaço Só que essa mochila, eu vou guardar teus pedaços Aê, cê tá ligado, que tu é o Ronaldinho Só que na batalha, tu só fica no cheirinho Aê, pega a visão, que agora eu espanco Aqui eu sou artilheiro, tão cuzão, tu é só banco Aê, cê tá ligado, meu mano, tu desiste Melhor tu sentar no canto e me assiste Aê, cê tá ligado, que eu tô aqui no lazer Melhor tu me assistir, meu mano, pra tu aprender Aê, como é que faz, cê sabe, mano, que eu sou sagaz Tua agulha é doido, nego drama lá do Racionais Só que olha só, esse é o ataque Esse é o nego drama, depois de usar um crack Aê, cê tá ligado, meu mano, pau de pau Esse é o papo, esse aqui é o nego drama Só que na versão desbotado Tu quer gastar, né, mano, vamo que vamo Vamo que vamo Aquele pico faradeira pura Aê, pode soltar a tua, que é o Messi Pelé O Messi o Ronaldinho O Messi o Ronaldinho, mano Acontece, tem jogador, mano O Messi o Ronaldinho direito de resposta Aê, cê tá ligado, mano, eu vou chegando na rima A estrofusão, porque você vai Cara de choro, eu sou cigarro black E teu corpo igual uma caixa de malvoro Aê, cê vem comigo na parada Melhor tu tá ligado, eu vou chegando Gastando na improvisada Porque, olha só, vai pra puta que pariu Tu nasceu, nem foi pra incubadora Você foi pro canil Aê, cê tá ligado, olha só na chacina E um tapa na tua cara, valeu mais 10 mil vacina Aê, cê tá ligado, sem caô Cê é tão fake, foi no Vaticano E o Papa renunciou O Papa é suave É, vem pra caralho Usa uma rima minha na minha cara E quer falar que é decorada Aê, muito barulho, rapaziada Aê, muito barulho, mano Muito barulho Aê, mano, aê, na humildade Foca aqui, rapaziada Aí, mano, muito barulho Pro Don Liu, mano Muito barulho Ai, mano, mano Muito barulho Não pro Pelé, mano Permissão, naldinho, mano Muito barulho Permissão, naldinho, mano Muito barulho Permissão, naldinho Aê, mano Muito barulho Muito barulho para a missão Ronaldinho, mano. Terceiro, terceiro round, mano. Barulho para o terceiro round, mano. Barulho para o terceiro round. Aí, barulho para o terceiro round, rapaziada. Muito barulho. Bate com o quadro. Bate e volta. Aí, rapaziada. Quando o beat virar, ó. Assim, ó. Assim, ó. Go, 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 go. Nem virou, mas tá suave. Então tá ligado que o bagulho é doido. O beat não virou, mas eu viro o teu pescoço. Aí, se liga só que agora você trava. Vou virar esse pescoço que parece uma girafa. Tá tranquilo aqui no Shane. Agora eu lembrei da dia dele fazendo cosplay de game. Você tem que ver. Ela é mongol. Jogou até, tá pra cima e foi gritando. Vai roando a roll. Tá ligado? Eu tô no fã de fã. Bagulho é sério. Agora eu chego só pra constar. Aí, pega a visão. É que essa é a esperança. Eu vou matar você, patroa. E é também tuas crianças. Só que não. Aí, tu tá ligado? Eu vou fazendo na função. Por quê? Olha só que coisa louca. Era GTA. Ele fez o macete pra virar bicho e sair do guarda-roupa. Aí, cê tá ligado? Quer me ganhar? Então faz macete. Só que a tua cara feia hoje vira o meu tapete. O meu tapete. E foi, cê tá fudido. Só que aqui eu sou o Gene. Então faz o teu pedido. Caralho, no improvisado. Isso é papo de macete. Que macete tu fez pra parecer um lápis que ia bombado? Tá ligado? Chegando aqui na parada. Quem é moradinho aqui embaixo? Chegando te matando agora no improvisado. Só que tá ligado? Eu vou te dar ali um papo. Eu fiz diferente de tu. Saí de casa. Fui pra academia amalhando. Fiquei em casa coçando o saco. Aí, cê tá ligado? Meu mano, pode pá. Bagulho é sério. Lê que eu... Não é feio, mô? Que isso? Pancel a noite. Eu sei amaliação. Meia noite. Multishow. Aí, cê tá ligado? O bagulho fica doido. Sai ligado o Ronaldinho marcando as gols. Uou, uou. 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 Atenção, filho. Atenção, mano. Muito barulho pro terceiro áudio, mano. Da quarta batalha da noite, mano. Muito barulho. Aí, mano. Mano. Agora com vocês não tem jeito. Não posso fazer mais nada por quem quer mais alguma coisa desses caras. Entendeu? Mano. MC Daulio. Entendeu? Daulio. Mc Daulio. Muito barulho pro MC Daulio, mano. Uou... Muito barulho pro MC Daulio, mano. Uou... Aí, mano. Na resposta de vocês, muito barulho pro MC Ronaldinho, mano. Uou... Muito barulho pro MC Ronaldinho, mano. Uou... MC Daulio, mano. Madalha Balorenio. Uou... Cadê o Ronaldinho?